Um certo dia, à beira do mar, apareceu um jovem galho. Ninguém podia imaginar quem pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem eu lhe escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fã se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele bar, naquele rio, em casa de Zagal. Naquela estrada, naquele sol, e o povo a elas tocaram. Histórias tão bonitas, seu jeito, amigo, de se expressar. Enchia o coração de paz na boca infinita. E esse é o nome, era Jesus de Nazaré. Sua fã se espalhou.